Peixes, como é que você tá Peixes? Tudo bem? Tô aqui aguardando você pra sua leitura. Leitura semanal, coletiva, intuitiva, como sempre, com muito amor, com muito carinho. Gostou da bandaninha que eu comprei? Branca, achei tão linda, comprei pra nós. Você gostou? Gostou, Peixes? Deixa aí nos comentários, achei lindinha. Outro dia também uma pessoa do canal me presenteou com uma bandana, aquela verde que eu uso, que eu acho linda também. Dei um descansinho pra ela. Dei um pouquinho de descansinho pra ela. Se você também desejar presentear o canal com um oráculo, com um deck de tarô, com uma bandana, aí na descrição do vídeo tem o meu contato. Ok? Vamos lá pra leitura de vocês. Peixes, piscianos e piscianas. Ok? Opa! Era a carta do diabo. Mas eu só aceito as cartas assim, quando realmente eu sinto que ela quis mesmo pular na mesa. Saiu aqui um valete de ouros. Um as de copas. Que bom! E o louco. Vamos aqui com o tarô prateado das bruxas. Pra conversar também com a gente. Eu sempre falo qual é o deck de tarô, gente, porque o pessoal pergunta, tá? Apesar de que tem na descrição do vídeo. Tem informações bacaninhas aí na descrição do vídeo. Se você não sabe como vai lá, aqui embaixo, ó, tem escrito assim, mostrar mais. Clica aí em mostrar mais, que você vai ver informações legaizinhas lá na descrição do vídeo. Gilded Tarot. Muito bonito, gosto muito desse tarô. É uma tarde bonita. Tragam minhas plantinhas aqui, pra purificar a nossa energia aqui, transmutar. Amo plantas, a minha fofinha. Tá sempre aqui comigo essa fofinha. Palete de ouros, né? Alguém jovem, brincalhão, alegre, inexperiente, até pela juventude, né? Falando de inícios, inícios que tem a ver com projetos, recursos financeiros, emprego, trabalho, estudo. Tá? Talvez até alguém que possa vir a ser seu parceiro, sua parceira de trabalho. Vamos ver aqui no andar da carruagem. Tá num momento de espera. Um momento assim, sabe? O inverno chegou, não dá pra plantar, não dá pra colher, não é hora disso, não é hora daquilo. A gente fica meio preso em casa. Né? Pode aqui estar até fazendo uma referência no nosso caso, né? A pandemia que a gente fica meio impedido de fazer certas coisas, não é? E vai dando assim um certo cansaço. Você querendo investir em algo, precisando fazer alguma coisa, mas tá meio difícil, né? Mas quem sabe com esse valete de ouros aqui, ó, venha o impulso. E eu acho que vem, porque aqui, ó, fala de celebração com parcerias, alegria. Com pessoas que te acompanham, que te dão algum tipo de apoio, suporte, ajuda. Motivos pra celebrar aqui, tá? Comunicação, viu? É o contrário disso aqui. Conecte-se com as pessoas, tá? Porque apesar da pandemia, né? Tem as redes sociais. Se forem reuniões muito pequenas, todo mundo com álcool gel ali, com a máscara, né? Um número bem reduzido de pessoas. Dá pra fazer uma reuniãozinha como essa aqui, ó. Três pessoas, um bate-papo. Mantendo o distanciamento, né? Um bate-papo ali. Tomar um vinhozinho. Dar risada. Desde que obedeça as medidas aí, né? Da Covid. Tá? O sol, né? Vamos pôr a cara no sol. Vamos sair. Vamos interagir. Agora, lógico. Repito. Tomando todos os cuidados. E não fala só disso. Fala de positividade. Fala também de verdades reveladas. Coisas que talvez não estivessem muito claras, vão ficar. E aqui você no centro de alguma coisa, você no comando, você quer ser o líder de algo. Tá cansado de repente, ou cansada de trabalhar pros outros. Aqui havia saído o seu as de copas, né? Que legal. Quem sabe um amor. Um namoro, uma parceria, uma grande amizade. Fala de sentimento. E é uma carta positiva. Eu espero que seja algo muito assim. Espero e tende a ser, né? Algo muito especial. Porque todo o as é o universo que traz pra gente. Que nos dá, que nos oferece. E é bem isso. Uma rainha de cálice. Alguém amadurecido, que aprendeu alguma lição aí em termos de relacionamentos, emoções, sentimentos. Agora ela é um pouquinho mais reservada. Justamente pela experiência que adquiriu. Ela não vai se atirando de cabeça nos relacionamentos, mas ela continua disposta a amar. Só que é meio mais cautelosa, né? Olha que mar tranquilo onde ela está. Ela está na boa. De repente ela nem está interessada em relacionamentos neste momento. Ela está afim só de curtir a vibe dela. Olha a carinha dela, de desinteressada. Mas ela é muito emocional. É a rainha, né? A rainha de copas, a rainha de cálice. Ela é emocional, é amorosa. Cuida dos outros. Às vezes ninguém cuida dela, mas ela cuida dos outros. Essa energia pode ser você ou alguém muito próximo, né? Alguém que pode te dar esse suporte. Se você é um homem, né? Pode ter essa energia também. Alguém aí pode estar... Olha aqui. Não é um presente do universo, como eu estava falando? De repente, essa energia feminina que entra na sua vida. Uma pessoa amorosa. Madura já. É madura no sentido de ter experiência, viveu alguns relacionamentos, aprendeu. Pode aconselhar. E é uma pessoa que lidera, ela lidera com amor. Quem não conhece alguém assim, né? Legal. Opa! Lembra? Quando eu estava embaralhando, caiu uma carta, eu não aceitei, era do diabo. Ela veio no outro deck. Mas ela veio. Fala dos nossos vícios, exageros, luxúria, mentira. Fala dos excessos, dos desvios. Porque assim, gente, nós temos prazeres aqui terrenos, nós estamos vivendo neste plano. E neste plano, nós temos prazeres como o amor, o sexo, a comida, a bebida, não é? Como um bom vinho, por exemplo. O problema, gente, são os excessos, coisas autodestrutivas, o exagero. Então, vindo essas duas cartas falando de amor, inclusive uma é uma rainha, o outro é um presente do universo. Esse diabo aqui no meio, vamos ver a outra carta aqui. Ó, tá vendo? Eu queria, pra entender esse diabo aqui no meio. Aqui alguém que por mais que tenha amor, compreensão e apoio, essa pessoa tá desejando ir embora. Pode ser você ou alguém próximo a você. Virar as costas. Por mais que eu ofereça amor a ele, a essa pessoa aqui, há algumas coisas que já não satisfazem essa pessoa e talvez seja isso aqui. Então, gente, muito cuidado, se é você ou não, fique atento pra essa situação, que olha só, amor, amor, uma rainha, um presente do universo, presente de amor, uma rainha, ele e aqui alguém com desejo de ir embora. Porque, mesmo sabendo que tem coisas bacanas na própria vida, tá olhando lá longe, desejando ir. Pode ser você ou alguém próximo a você. Mas, pra esta carta estar aqui no meio, eu acredito que se esta pessoa fizer isso, vai se arrepender. O universo tá te oferecendo amor. Talvez você ou essa outra pessoa esteja sendo mal influenciado, mal influenciado ou má influenciada. Espero que ela perceba e caia em si. Olha só, tá vendo? Começar algo novo, de outro jeito, renovar o espírito, renovar a esperança, partir pra algo... Que no lado luz dessa carta é partir pra algo como um salto de fé, disposto a enfrentar algo novo. Mas, no seu lado negativo, é ir pra algo com falta de responsabilidade, sem medir as consequências. Eu costumo ler esta carta, né, sempre com o lado positivo, a menos que as circunstâncias me chamem atenção para o outro lado dessa carta. Olha, me parece que existe estabilidade, existe paz, existe amor. As pessoas ao redor gostam de você, gostam de vocês, cada um ajusta a sua realidade. Cuidado, gente, com as decisões, pensem bem. Aqui onde você está, as pessoas gostam de você, cuidam de você, você cuida das pessoas também. Tem amor aqui, olha, amor não só entre duas pessoas, mas toda uma comunidade, família. As coisas podem acontecer muito rápido aí, ser um pouco difícil de entender as, né, os acontecimentos, porque aqui é o universo que está se movimentando, né. As coisas estão acontecendo, e até que meio rapidamente. Aqui você não tem o controle sobre isso, e são coisas positivas, eu vejo como coisas positivas. Não faça nada precipitadamente ou tentando acelerar essas coisas aqui, porque aí vai bagunçar o coreto. Deixe que essas ações aqui fiquem por conta do universo. Uma energia de alguém que se dedicou demais a alguma coisa, algum relacionamento, uma tarefa, um emprego, um trabalho, e acabou se dedicando sozinho, ficou tudo pra ele, ou pra ela. Não se prendam a questões de gênero. E essa pessoa está, assim, até se sentindo até magoada, machucada. E ela está levando até o fim por uma questão de honra mesmo. Mas está depositando o último fio de cabelo nisso. Está encerrando. É o último bastão aqui, está vendo? O último não, né, o penúltimo. São dez, aqui tem nove. Ele vai, até o amanhecer, ele vai terminar essa tarefa. Antes de anoitecer, melhor dizendo, ele vai encerrar essa tarefa. Está no fim do fim. Ou, quem sabe, é algo que você tem que pôr um fim. Porque está muito pesado. Eu vou tirar aqui. Tarô de Oxo. Ele não fala do futuro, ele fala do momento atual, seu. E o que o Oxo faz é um convite à reflexão, meditação, sobre um determinado aspecto da vida. A carta não quis voltar pra dentro do baralho, então eu vou aceitar. O relâmpago, que nos outros decks de Tarô é a torre. Mesmo efeito da torre. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Gente, quando nós não fazemos a nossa lição de casa, a vida vem e faz. O relâmpago é uma coisa da natureza, sobre o qual nós não temos o controle. É o universo que vem, manda um raio, de forma figurada, manda um raio na nossa torre, que a gente estruturou, aquela torre linda, maravilhosa, com as nossas prioridades, não é? E aí a vida vem e fala, viu? Você tá equivocado, tá equivocada. Suas prioridades estão erradas. Suas necessidades, que você vê como grandes necessidades, também estão equivocadas. Vamos repensar? Vamos reconstruir esta torre aqui, ó. Sobre novas bases? Sabe aquele susto? Quem sabe essa torre aqui, esse relâmpago que derruba essa torre, não é isso aqui. No caso do universo, ele faz isso pra nós crescermos como seres humanos. Aprendermos uma lição, não é um castigo. É tipo assim, ó, não é assim. Vamos mudar e vamos mudar pra melhor. Agora, eu digo que talvez você passe por isso, por não evitar isso aqui, ó. Ok? Vou ler aqui pra você, peixes. Vou sortear uma mensagem do Minutos de Sabedoria, tá? Não se impressione com seus sonhos. Isto poderia levá-lo às extravagâncias ridículas. Viva acordado no bem e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade. Mas não se deixe levar a interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. Ok? Procure sempre o lado bom das coisas. Peixes é isso, meu querido. Um beijo. Eu te espero na próxima leitura e que tudo de melhor venha a acontecer com você. Tô na torcida aqui. Ok? Te vejo sexta-feira que vem. Tchau.